E aí pessoal, nesse vídeo nós faremos o unboxing do cartão Platinum Nubank que eu recebi essa semana E vamos lá, inicialmente, acho que foi no dia 9 de janeiro desse ano Eu recebi um e-mail do Nubank com proposta de ter o cartão Mastercard Platinum Então também veio a solicitação pelo aplicativo, então vai aparecer em duas formas É lógico que você tem que concluir toda a operação usando o app do Nubank Então pela esquerda vocês podem ver mais ou menos o e-mail que veio para mim E do lado direito, após você logar o aplicativo, vai aparecer a proposta Você clicando em cima, vai aparecer, estamos te enviando um novo cartão Para enviar um novo cartão você precisa confirmar o endereço Aí clicando no endereço é só você clicar lá embaixo Vamos lá, no botão que eu estou indicando em vermelho Aí a próxima tela é a confirmação do endereço Então você pode confirmar o endereço que já consta atualmente no cadastro do Nubank Se não, você pode colocar também o outro endereço Feito a confirmação, vai aparecer a tela da direita Que o seu cartão está a caminho E é só apertar OK Aí feito isso, bem assim na tela principal Conforme vocês estão vendo aí na tela Vai aparecer a data prevista Tipo 21 de janeiro Mas no meu caso Ele chegou assim bem antes Por exemplo, chegou no dia Vamos ver Eu fiz a solicitação no dia 9 Aí ele chegou aqui no dia 14 Entendeu? Então chegou assim muito rápido Isso estou falando assim para alguém que mora na cidade de São Paulo Aí uma vez chegando na residência Aparece a tela da direita É lógico Aí aparece a partir de processamento Quanto tempo vai demorar E após assim no dia 14 mais ou menos Que vai ser a próxima tela Aparece o cartão entregue Mas você consegue ter essa informação também por e-mail Então dá uma segurança Pois você consegue rastrear e saber quando o seu cartão chegou Então chegando o cartão você já Já vai atrás do seu porteiro e fala E pergunta se não chegou alguma correspondência No seu apartamento Aí você consegue monitorar O envio do seu cartão Aí aparece assim os dados O endereço onde foi enviado A data prevista E também aparece o código de rastreamento Aí uma vez você recebido Você vai ter que ativar ele Então vai se você clicar lá no toque para ativar Conforme estou destacando em vermelho Mas para ativação é bem tranquilo É só você digitar Os últimos quatro dígitos do cartão E se eu não me engano Acho que eles vão pedir a senha do seu cartão Então para desbloquear a senha é bem tranquilo Então vamos agora para o unboxing Ah, esqueci de comentar também Que uma vez você feito a ativação do cartão O seu cartão anterior Ele é cancelado automaticamente Então aqui nós estamos aqui O envelope assim padrão né Do Nubank Então eu pensei que ia vir assim Uma caixa Alguma coisa mais elaborada Mas veio assim Numa embalagem simples Cara, acho que não mudou muita coisa É como se fosse eu tivesse recebido O cartão Gold Né E a parte Ah, deixa eu tampar aqui Os meus dados Então Cara, assim está igual Né De quando eu havia recebido O meu cartão Gold Né O Esse cartão Esses adesivos A única diferença é que Da última vez Quando eu recebi meu cartão Gold Só veio um adesivo Só veio um adesivo Aqui veio três Só isso é de De diferente Aí pensei que ia vir assim Algo mais Sei lá Elaborado Mas Nada demais O design do cartão também É igual A cor é igual Não vi assim Não vi assim Nenhuma diferença Né A partir de frente Assim é tudo igual Deixa eu mudar aqui A partir de trás Então só aparece Platinum Né E o resto é tudo igual É lógico que Comparado com o Gold O Platinum Ele tem outros benefícios Principalmente para aqueles Que viajam Tem alguns seguros de viagem Né Que são um pouco mais Atrativos Acho que também vale a pena Eu fazer isso No próximo vídeo Né Aí Deixa eu mostrar aqui Para vocês Eu aproveitei o próprio Adesivo Né Que eles enviaram Para tapar os meus dados Né O da esquerda É o meu cartão Antigo O Gold E o da direita Ou da parte de baixo É o cartão Platinum Então você pode ver Que ambos assim Eles são A tonalidade assim É igual Não vi assim Nenhuma diferença Ó Você pode ver Que a parte de cima Está meio gasto Então é o cartão Que eu usei Durante um ano Né Então Nubank assim Ele veio assim Eu gostei Né Eu fiquei Contente Por Nubank Ele ter Enviado O cartão Platinum Né Então isso é uma coisa Assim que Foi um ponto Bem positivo Mas eu Esperava pelo menos Uma embalagem Assim um pouco Mais diferenciado Mais exclusivo Mas Sei lá Acho que talvez Redução de custos Não sei Aí aqui Vocês podem ver O cartão Gold Né Então O design assim É tudo igual Ele só muda A palavra Gold Para Platinum Né E fora Os outros benefícios Que eu Talvez eu vou contar Assim no próximo vídeo Né Que é mais voltado Para Pessoas que vão Viajar Para o exterior Fazer compras Ter seguro Seguro de viagem Seguro na hora De você alugar um automóvel Serviço de concierge De agente de viagem Então Tem algumas facilidades Assim que É bem interessante É lógico que Você vai perder Alguns benefícios Do Gold Que se eu não me engano É seguro de proteção De compra Né Garantia estendida Seguro de proteção De preço Né Essas coisas do Gold Você vai acabar perdendo Né Mas Durante um ano Que eu usei Dificilmente Eu usava esses benefícios Do Gold Tá Hum Eu acho que é isso Aí O que que eu fiz Para receber O O Cartão Platinum Isso eu vou Já mostrar aqui Já Já vou comentar aqui Para vocês Mas Deixa eu ver Vocês podem ver assim Tem Tem uma leve tonalidade Eu não sei Mas eu acho que De resto assim É tudo Tudo igual Deixa eu colocar aqui De perto assim Vocês podem ver Eu não sei Uma tonalidade assim Eu acho que O Platinum É assim Um pouco mais Claro Eu não sei Se eu estou Estou viajando Né Mas De resto Assim É tudo igual Né Aí eu vou Estar mostrando Assim Já Já Na próxima tela O que que eu fiz Né Para poder Receber o cartão Platinum Vamos lá Continuando Aqui são As dicas Para se ter O cartão Platinum Então Durante um Um ano Que eu tive De relacionamento Com o Nubank O que que eu fiz Número um Não atrasar O pagamento Das faturas Então Tenta sempre Pagar em dia Então Durante um ano Eu não atrasei Nenhuma fatura Dois Concentrar Os seus gastos No cartão Nubank Então Eu só tenho Um cartão De crédito Que é do Nubank Né Eu cancelei Todos os outros Que eu tinha E também Todas as contas Também que eu tinha Em outros Bancos Físicos Né Ou grandes Bancões Três Evitar você Utilizar o crédito Rotativo Que seria Aquele mínimo Né Então Evita você Fazer isso Quatro Pagar a fatura No valor total Então Você tem Você pagar O valor total Da fatura Até a data Do vencimento E cinco Fazer o pagamento Antecipado Né Ou Antecipar As parcelas De compra Como assim Vamos supor Que você Antes Você Dividir Uma Uma Compra Em Cinco Vezes Né Aí A primeira Parcela Vence No mês Corrente Mas Você Existe Uma função Do Nubank Que você Consegue Antecipar A parcela De número Dois Três Quatro Ou até Cinco Se você Tiver Dinheiro Mas Uma vez Você Antecipando Essas Parcelas Você Consegue Também Obter Algum Pequeno Desconto Então Assim Vale a pena Se você Tivesse Dinheiro Sobrando E quiser Liquidar Né As suas Dívidas As parcelas Posteriores Você Faz Também Esse Essa Antecipação Isso Também Eu Fiz Bastante Para Também Ter Algum Descontinho A Mais Tá E Número Seis Eu Não Sei Se Isso Realmente Tem A Ver Mas No Meu Caso Eu Também Tinha Um Dinheiro Aplicado Na Nuconta Ou Que A Nuconta Ele Rende 100% Do CDI E Por que Você Coloca Na Nuconta Ao Inves Do Tesouro Direto É Lógico Que Comparado Com Os Dois Tesouro Direto É Um Pouco Mais Seguro Né Mas Eu Não Queria Deixar No Tesouro Direto Porque Tem Aquela Maldita Taxa Da B3 Que Acaba Comendo Muito Mais A Rentabilidade Né E Fora Que Para Você Também Resgatar Caio Demora Um A Dois Dias Úteis Para Cair Na Conta Da Corretora Depois Você Tem Que Retransferir Para Sua Conta Corrente Então Só Nessa Brincadeira Acaba Dificultando Um Pouco Por Conta Disso Eu Tenho Minha Reserva De Emergência Aplicado Na Nuconta Aí Vocês Vão Me Perguntar Ah Mas Você Também Tinha Aquele Nubank Rewards Não Eu Não Tinha Nubank Rewards Porque Eu Não Vi A Necessidade Eu Também Não Queria Pagar Aquela Taxa Aquela Anuidade Se Eu Não Me Engano Eu Acho Que Era 190 Reais Então Eu Não Utilizava Também O Nubank Rewards Mas Mesmo Assim Eu Consegui Receber O Cartão Platino Então Eu Ficou Contente Né Pelo Nubank Ele Tá Disponibilizando E Reconhecendo Isso A Seus Clientes Né Então Eu Acho Que É Isso Né Espero Ter Esclarecido A Dúvida De Vocês Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu